Valeu, eu queria fazer uma pergunta, é que agora eu vou pensar em o que eu vou mandar para o full, né? E aí eu tenho uns produtos que ainda eu não vendi, mas são um valor um pouco mais alto, que era o que eu gostaria de vender. E ele, vamos dizer, que ele vem numa caixa, dentro da caixa master, e ele não vem protegido, ele vem numa caixa que encaixa o produto perfeitamente. Eu vou ter que passar um bolho, alguma coisa para mandar para o full, ou não, só nessa caixa? Sempre que você for mandar um produto para o full, a gente tem que pensar o seguinte, tá? Vou mandar um copo, vou pegar o copo aqui que está facinho aqui, o copo do meu lado. Se eu só passar um bolha nele, ele chega inteiro lá? Essa é a primeira dúvida que eu tenho que ter, porque ele tem que chegar inteiro lá. Se ele chegar quebrado lá, eles vão colocar e mandar você retirar, ou nem vão receber. Se eles não receberem, é mais barato para você ainda, porque você não precisa ir buscar depois. Mas pode ser que eles recebam e identifiquem o que o produto quebrou. Então, essa é a primeira questão. Se é um produto mais tranquilo, um potinho, ele pode ir só com um plastiquinho na volta para não pegar poeira, porque antes de enviar, eles vão rasgar o plástico para poder enviar. Então, essa é a exigência deles, tá? Tipo, o cosmético, eu poderia, antes eu podia ficar mandando sempre o pote branco, do jeito que era o pote. Hoje, a gente coloca um plastiquinho só para garantir que não vai voltar, porque fica sobre a ação do tempo lá, né? Mesmo sendo fechado o galpão, é muito grande o galpão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aí é, será que o Ful vai fazer uma embalagem do jeito que eu faço e que eu sei que não chega quebrado o produto, se ele é um produto frágil? Porque mesmo ele tem, mesmo sendo responsabilidade do Ful, cada vez que algo chega quebrado, gera um transtorno para você. Entendeu? Gera um momento que você tem que falar, pode ser que em algum momento o Ful não identifique que foi um erro dele, não queira te restar de si. Podem vários pontos acontecerem. Então, sempre, a gente tem alguns mentorados que trabalham com vidro, tipo coisa de vidro, que é o extremo do frágil, vamos dizer assim. No caso do extremo do frágil, eles fazem a embalagem como se eles estivessem mandando direto para o cliente. Então, ele tira copa a copa, por exemplo, põe bolha, tal, 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 manda na caixinha já travada, que é a caixinha do individual. Ele preferiu fazer isso, ele falou, mesmo que chegue lá e o Mercado Livre coloque dentro de outra caixa, ou chegue lá e o Mercado Livre coloque dentro de um saco de segurança, alguma coisa assim, eu sei que vai chegar inteiro. Outro caso também que acontece dentro do vidro, a gente tem a Ju e o Felipão, eles também têm alguns produtos de vidro. O que eles começaram a fazer? Colocar avisos de frágil, vidro, porque aí na embalagem que vai para o cara final, eles não usam o saco. Eles colocam dentro de outra caixa. Então, ele começou a dar uns alertas, ó, tipo, esse produto é frágil. Teoricamente, eu estou falando para o cara que está pondo lá, meu, não põe no saco de segurança, no saco rápido, que vai dar merda. Vai chegar quebrado lá do outro lado, entendeu? Então, ele fez isso daí e começou a parar de dar problema. Então, sem premessa, a gente estava olhando aquele itemzinho de plástico que eu comentei mais cedo ali. Aquele item é um item que, se você quiser mandar uma caixa master, que ele permite, com ele só dentro de um plastiquinho, fechadinho, com a etiquetinha do MLSKU do lado de fora, pode. Porque ele não é um produto que vai quebrar, entendeu? Então, sem premessa isso. Agora, se eu fosse vender esse copo aí que você mostrou, cada copo eu passaria um bolha, depois eu ia passar um jornal e depois um bolha amarrando todos os copos. Aí, se chegar lá no Mercado Livre, esse bolha amarrado com todos, né? Eu tenho que ainda colocar dentro de uma caixinha ou só esse bolha passado um frágil já era suficiente? Você poderia mandar no bolha passado um frágil ali, efetivamente, fazer um negocinho que realmente fosse protegido e mandando como caixa master individual. O grande ponto que a gente tem que tomar cuidado é se lá eles vão ter o cuidado efetivamente. Já dá pra empilhar? Porque se não é um produto que dá pra empilhar, pode ser que eles não queiram ficar. Então, só toma cuidado e talvez ainda você precise colocar na tua caixinha pra ficar um produto bem protegido e na caixa. E aí, nesse caso, a gente não teria uma diminuição de custo, né? Seria o mesmo custo como se você fosse mandar, mas eu tô potencializando a minha relevância com o full. Ah, sim. Então, sempre pensa isso. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com essa questão. Porque, embora seja a responsabilidade deles, ninguém entende tanto do nosso produto quanto a gente. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com essa questão.